E aí família, vamos lá? Tá na hora do banimento, hein? Por que eu falo isso? O Japão vai impedir a entrada de estrangeiros da Tailândia e de outros seis países. Sinal que a coisa não tá legal pra abertura de fronteira ainda. O governo japonês disse na quarta-feira que barrará a entrada de estrangeiros que viajaram recentemente para a Tailândia e seis outros países em um esforço para conter a disseminação do coronavírus. Então é um sinal que as fronteiras, pelo menos as emissões de visto, vão dar uma segurada mais um tempo. A medida entra em vigor a partir da sexta-feira. Os seis lugares são Camboja, Sri Lanka, Seixas, Santa Lúcia, Timor-Leste e Mongólia, elevando para 159 o número de países e regiões sujeitos a tais restrições. Então já deu pra vocês terem ideia. 159 lugares, países e regiões estão banidos de entrar no Japão ainda. Então as emissões de vistos ainda vão dar uma segurada um certo tempo. Estrangeiros que tenham estado em qualquer um dessas áreas dentro de 14 dias da chegada não terão permissão para entrar no Japão. Com exceção de residentes permanentes, suas famílias ou outras pessoas em circunstâncias especiais. Então pra quem já tem o visto, pode ser que entre. Você vê que eles estão falando que residentes podem entrar e suas famílias também. Ou pessoas com circunstâncias especiais. No caso das circunstâncias especiais, teria que entrar em contato com o consulado para saber qual é o tipo de visto de circunstância especial que o consulado pode emitir. Os cidadãos japoneses não estão sujeitos à medida. Então você vê que os estrangeiros que moram aqui no Japão, que tenham visto, estão sujeitos à medida, mas os cidadãos japoneses não. O governo também acrescentou o Sri Lanka a uma lista de países que considera ter um risco especialmente alto de se tornar uma porta de entrada do vírus no Japão, da variante altamente contagiosa do coronavírus da Índia. Estrangeiros, mesmo com aqueles com status residentes, não podem entrar depois que viajarem para essas áreas, incluindo Índia, Paquistão, Nepal, Maldivas e Bangladesh. Então quem viajar para esses lugares, mesmo que seja a turismo, que mora aqui no Japão. Tirando os japoneses, no caso dos estrangeiros, que forem para lá, não vão poder entrar mais. Os cidadãos japoneses que estiverem nesses países devem ficar em quarentena por seis dias em uma instalação designada e fazer vários testes para verificar se há infecções. Pelo que eu já andei vendo, que sai de notícias, geralmente quando chega no aeroporto, se for fazer essa quarentena de seis dias, no primeiro dia, no terceiro dia e no sexto dia. São feitos testes para ver se aconteceu alguma coisa, além de relatórios que a pessoa tem que passar diariamente via aplicativo. Então tem um certo rigor aí por trás. Então já deu para vocês terem ideia que, dependendo, os vistos ainda vão segurar por um certo tempo. Você vê que antes as pessoas vinham, passavam por aquela quarentena no local designado pelo governo, depois podiam entrar. Agora o governo não está permitindo entrar. Então está sendo barrado mesmo. Veio, vai voltar. Então já tem a ciência que, pelo visto, os vistos vão dar uma segurada mais um certo tempo. Quanto tempo? Só Deus sabe. Está certo? Principalmente que está vindo essa ideia das Olimpíadas. E está uma guerra danada aqui dentro no Japão por causa dessas Olimpíadas. Então só Deus sabe o que vai dar daqui para frente. Está certo? Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.